É o Elite dos Mães Romano DJ Lopão, eu vou falar pra tu Romano DJ Lopão, eu vou falar pra tu Esse é o DJ Lopão ZL que tá dominando tu Aê DJ Lua PJ, sem gracinha porra Olha só o que ela faz, ela pega meu peru Olha só o que ela faz, pega, pega meu peru Mas ela vem evolando, toda foga é a tampa da novinha Vem com a pena, perta, pois o ponte quer trocar комнаre, gente, de Berogão, não sei se tá escondido que é caído, agéria, caído, pirуco, a dunzabim No DJ Lopão, eu vou falar pra tu Esse é o DJ Lopão Z, ele que tá dominando tudo E aí DJ Lopj, sem gracinha porra Olha só o que ela faz, ela pega meu peru Olha só o que ela faz, pega meu peru Mas ela vem recolando Toda fuga é a tampa da novinha Toca a pé na penda, puxa o ponte que é trancelada A novinha já tem no meu peru Sem escritório escondido Tá caído, sério, cara Viram com a donzinha, sabia? Tá caído, sério, cara Viram com a donzinha, sabia? Tá caído, sério, cara Viram com a donzinha, sabia? Tá caído, sério, cara Viram com a donzinha, sabia?